Olá, sou a Sejana da Decora Doce, fabricamos essas forminhas lindas e somos parceiro da Luna Importex há muitos anos. Eu acho Samira e Amanda, empreendedoras de sucesso, tem uma visão muito além. Falar sobre a qualidade da Luna Importex também é muito fácil para mim, porque é uma junção entre Decora Doce e Luna Importex, porque traz beleza, sofisticação, vale a pena vocês virem e conferir. Está belíssimo o estande. Olá festeiros, estou aqui no estande da Luna Importex, encantado com todas as novidades que as meninas trouxeram direto da China, coisas incríveis que você só encontra na Luna Importex. E eu como decorador de festa, me sinto até emocionado de estar aqui e eu me sinto honrado de fazer parte hoje da família Luna Importex. E eu quero fazer um super convite para vocês, de 16 a 19 de abril, eu estarei na Luna Importex, no estande da Luna Importex, na Party Experience. Você não pode perder, vem com a gente que você vai se surpreender com o que essas meninas aprontaram aqui. Luna Importex, ó, valeu! Luna Importex! Um abraço! Luna Importex! Obrigado.